Trago uma notícia exclusiva, Tiago. Nós vamos atualizar as informações a respeito do caso envolvendo a criança Débora Vitória. Temos mais novidades sobre isso? Temos mais novidades. Quentíssima, inclusive, viu, Tiago? É você, Tiago, e você, amigo telespectador, devem lembrar. A criança Débora Vitória foi morta durante uma tentativa de assalto no Ilhotas em novembro de 2022. Pois bem, a novidade agora, Tiago, é que a juíza Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, da 4ª Vara Criminal de Teresina, condenou o bandido Clemilson da Conceição Rodrigues a 26 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de roubo e tentativa de latrocínio contra a Daiane Gomes, que é a mãe da Débora Vitória. O que é que aconteceu? Nessa tentativa de assalto, você também deve lembrar. Sim, foi policial também, acabou. Isso, eles trocaram tiros. Bom, a polícia investigou e concluiu o inquérito que o tenente da polícia militar foi quem efetuou o disparo que matou a criança, a Débora Vitória, e o Clemilson, esse bandido que está aí na tela, foi que tentou matar a mãe da Débora Vitória, a Daiane Gomes. Então, o que é que ocorre? Agora, com essa condenação, vale lembrar, o Clemilson já está preso. Então, a justiça considerou esse tempo que ele passou preso. Então, ao invés de 26 anos de prisão, que foi o que ele foi condenado, ele vai cumprir ali 25 anos e 3 meses de prisão, por conta... Vai pra onde agora? Pra Irmão Guido? Vai pra Irmão Guido. Vai morar lá agora. Porque ela, Rambos, eu pensava que a tela da televisão, e você, telespectador, sua tela não está desconfigurada não, viu? Você não está com um erro na cor da sua televisão não. O cabelo dele é verde mesmo, papagaio, coisa mais feia do mundo. Olha, elemento da pior espécie, viu, Tiago? Acusado de cometer vários assaltos, de tentativa de latrocínio, extremamente perigoso. Justamente por isso que a juíza Júnia Maria, da 4ª Vara Criminal de Teresina, negou a ele o direito de recorrer em liberdade. Ele já estava preso e vai permanecer preso por pelo menos 25 anos de prisão daqui pra frente, viu, Tiago? Bom tempo na cadeia. Bom tempo na cadeia. Bom tempo na cadeia.